Versão Brasileira Vai fazer, esse é o Martins 011, sucesso com a mulher Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Bagulha de verdade, bagulha que é sério, tá ligado? Respeita mais a E, porra Porque aqui é tiro, porrada e bomba, caralho Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco, pra gente fazer a dor Eu sou Brasileira Você tá grudado Você tá grudado no meu cobertor Você tá grudado no meu cobertor Você tá grudado no meu cobertor Vai sentar no stale Vai sentar até de manhã Vai sentar no stale Vai sentar até de manhã E eu vou ter que o moleque é pular Pular tom 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 Pular tom